Música Pede a Gazota o seu governo atudo consistência para o negociante de Sira, que é o que faz isso em público. Provedor de Direitos Humanos no Justiça, Brasil, Guterres e Teten, que o governo atudo a consistência para o negociante de Sira, que é o que ele continua fazendo e a fato refere. Aplicação de lei, sim, concorda, lei quando ele tem que aplicar, mas a vontade tem que remover a condição. Se implica que ele muda o negociante para o negociante, então ele tem que preparar o negociante para o negociante, pelo menos o negociante é o negociante para o negociante de Sira, e depois a consistência do Estado União, se o negociante é o negociante de Sira, então a palavra rusí tem que e-n-e-ba, segurança ne e-n-e-ba a-grede, ato já-grede, para ele é a capa, a gente não tem que pagar, os rusíc químicos, depois ele é a fa-a, a maior parte de sira e depois começa a pagar. O Estado União tem que chegar em aumento, se faz em público a palavra fa-a, tá o sinal da palavra fa-a, depois a segurança tem que ir permanente para que a gente tenha que fazer. Então, depois a gente vai sair, depois a gente vai sair, depois a gente vai sair. Agora, o importante é que a aplicação de lei tem que ser consistente. Consistente, porque agora a gente vai fazer, tem que fazer a gente, tem que fazer a gente, não tem que fazer a gente, tem que fazer a gente, não tem que fazer a gente, não nem sei, mas de reem, tem que fazer a gente, o Estado, o Governo, o gente quer fazer a gente, e o compromisso falou-te político que se Sesse na pearls, que vocês podem acelerar o processo qui McGregia Povidente, que nem se vigia, necessidade básica de saber. E essa semana irá estar ao sototo de ação, Urbana na Autoridade do Município, Dili, a saia obrigatória de negociantes iria efetem público, área Tachitolo, também foi impacto no ambiente da cidade Dili no ramoço e engravamento. Agostinho da Costa, Selina Lopes, ZMN.